Olá, está entrando no ar o Bom Dia Assembleia desta quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. Para você que nos acompanha, vamos agora aos destaques desta edição. Dia do Advogado é comemorado em sessão solene na Assembleia Legislativa. Tribunal Regional Eleitoral realiza reunião para tratar sobre prestação de contas eleitorais. Centro Integrado de Reabilitação recebe ações de saúde e prevenção alusivas ao Dia da Saúde. E você vai ver ainda nesta edição, na terceira reportagem em homenagem aos 166 anos de Teresina. Vamos falar de música e dos estilos que fazem a cabeça do teresinense. A Assembleia Legislativa realizou ontem uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado comemorado no dia 11 de agosto. A sessão solene contou com a participação de advogados, representantes de entidades da classe e parlamentares em alusão ao Dia do Advogado, comemorado no último dia 11 de agosto. Para os representantes da classe, a solenidade representa o reconhecimento pela importância do ofício para a sociedade. É importante, a advocacia tem vivenciado nos últimos anos um aumento muito grande no número de advogados, então a gente sempre tenta estimular que novos colegas advogados entendam o espírito da advocacia, entendam a importância e o papel social do advogado, capaz de trazer as principais mazelas à justiça e buscar aqueles que necessitam desse apoio, uma solução para um problema pessoal. Então eu falei agora há pouco ali no plenário, a importância do advogado, uma pessoa que necessita do auxílio à saúde, que sua vida está em risco, então é ele que vai fazer essa ponte, dar o acesso a essa pessoa à justiça e ter a sua saúde restabelecida. Uma pessoa que perdeu um direito à aposentadoria, o advogado é quem vai buscar esse acesso para que ele tenha reestabelecido o seu direito, a sua própria subsistência ao direito que ele tem à sua aposentadoria. Então são diversas situações que a sociedade, é importante entender que o advogado é essencial à administração da justiça. Muito emocionante, porque é um reconhecimento. Sem advogado não há Estado democrático de direito nem justiça social. E eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento também do trabalho das advogadas, porque sei que nessa última gestão, o quanto nós temos crescido, o quanto nós temos avançado, o quanto nós temos percebido que não podemos nos calar, precisamos nos manifestar, temos um posicionamento político, social, de forma bem, enfrentando todas essas barreiras que nos apresentam. Então o que a gente tem observado é que não existe retrocesso no papel da advogada, no papel da mulher, estamos avançando cada vez mais e a gente espera que nessas próximas eleições essa realidade seja modificada, que a gente transforme, a transformação política brasileira com certeza vem através do braço da mulher. O presidente da OAB, Piauí, prestigiou a solenidade e também ressaltou sobre a valorização do advogado e seu papel na manutenção da democracia. É muito importante porque a Assembleia representa o povo piauiense e é o sinal de que o povo piauiense reconhece os advogados como uma importante profissão valorizada e que é imprescindível para a manutenção do regime democrático, das garantias individuais e dos direitos humanos. Então nós estamos felizes aqui representando todos os advogados piauiense, fazendo a nossa fala e dizendo que sempre que preciso, a OAB e os advogados estarão do lado daquilo que for necessário para a defesa dos interesses do povo piauiense. Ok, parabéns a todos os advogados. E agora vamos ao que foi destaque na sessão plenária de ontem. Na sessão plenária da terça-feira foi colocado em votação o veto do governo do Estado sobre o reajuste salarial dos servidores do Ministério Público do Piauí. Por meio de voto nominal e aberto, os 16 parlamentares presentes no plenário votaram por unanimidade contra o veto. Ainda durante a sessão, os parlamentares parabenizaram a cidade de Parnaíba pelos seus 174 anos. No próximo bloco você vai ver Tribunal Regional Eleitoral realiza reunião para tratar sobre prestação de contas eleitorais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 propaganda e publicidade para as eleições 2018, a OAB Piauí promoveu o debate eleições 2018 e reforma política. Temos quatro convidados, doutor Valdílio Falcão, doutora Raquel, doutor Tarsísio Barros e um publicitário, doutor Alex Anastásio. Eles vão discutir temas importantes como prestação de conta, a propaganda eleitoral, a questão da parte de financiamento público, N temas com a reforma que teve aqui em 2017. Entre os palestrantes, escritores da área do direito eleitoral e publicitários. Eu gosto sempre, e será a tônica da minha palestra, focar na importância propriamente dita da propaganda eleitoral como um todo. Então a importância democrática de por que se debate, como se deve debater e como se deve interpretar um debate político da melhor maneira e para a construção de um Estado democrático muito melhor do que o que nós vivemos. Eu pontuo duas alterações que todo mundo precisa ficar ciente e trabalhar muito sobre isso, que na verdade é a redução do tempo de TV e a legalização e impulsionar conteúdo na internet. O fato hoje de você ter candidato com 7 segundos e 4 minutos em TV, torna o pleito de fato desproporcional. Ao mesmo tempo, cada candidato possui 24 horas por dia para poder mandar sua mensagem em qualquer canal digital. Nós temos que entender que TV e rádio era importante, continua sendo também muito importante. Porém, mídias sociais veio como um canal de comunicação complementar. A televisão, logicamente, por mais que a internet tenha tomado muito mais espaço, a TV continua tendo uma boa audiência, rádio interior continua tendo um alcance muito bom e, logicamente, mídias sociais veio para somar com a distribuição de conteúdo de cada candidato. Um evento para profissionais da área do direito, contabilidade, publicidade, propaganda e estudantes. Bom, o evento tem uma alta relevância jurídica e social, até porque é um ano eleitoral e toda a sociedade precisa saber estar por dentro de tudo o que está acontecendo. O evento em si, ele está sendo um debate, justamente para aproximar a sociedade do meio jurídico, para entender muito mais sobre as eleições. A Fundação Espírita Servos de Maria, no bairro Cerâmica Sil, está precisando de uma sede própria. Por conta disso, membros da fundação estão em campanha para arrecadar fundos para erguer a obra. Nós vamos com mais detalhes sobre a fundação com o Juscelino Vieira, membro da fundação que está conosco. Juscelino, bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Como é que está essa campanha, então, do pessoal? A campanha, a gente resolveu fazer uma vaquinha virtual e ela ainda está um pouco tímida. A gente está começando a divulgar nas redes sociais e a gente está buscando novas formas de tentar abranger mais as pessoas para que possam nos ajudar na construção da série. Ok, então. Nós estamos com um pequeno problema no microfone do nosso entrevistado. Vamos procurar corrigir, portanto, esta falha. Você que nos acompanha nesse instante pode ajudar. A Fundação Servos de Maria é uma fundação que tem um trabalho muito importante na zona sul de Teresina, no bairro Cerâmica Sil. Portanto, nós vamos dar sequência aqui. Vamos tentar a sequência com o Ribamar. Então, Ribamar, Juscelino, desculpe. Essa campanha, então, vocês estão arrecadando fundos, né? Ela tem, assim, uma data? Vocês têm uma previsão? Nós temos ainda 40 dias para a conclusão, porque esses sites, a gente faz uma campanha e eles dão uma quantidade de dias para você fazer essa campanha, né? Essa arrecadação. Então, nós ainda temos, me desculpe, 47 dias ainda para a gente fazer esta arrecadação, né? Que a gente se propôs lá um valor, você determina lá um valor e a gente vai tentar chegar a essa meta, né? Através de divulgação e contando aí com a boa vontade das pessoas para nos ajudar nessa empreitada, né? De conseguir. Então, vamos lá. O pessoal que nos acompanha agora, se quiser colaborar, então, com esta campanha, quais são os procedimentos? Olha, é acessar o site www.quicante.com.br. E lá tem diversas campanhas em todo o Brasil, inclusive a nossa, da Fundação Servos de Maria, explicando a nossa intenção. E aí a pessoa pode entrar e fazer sua doação através de... Lá você tem diversas opções de pagamento através de boleto, através de cartão de crédito. E esse dinheiro depois vai ser repassado para a Fundação. Nós temos hoje projetos em diversas áreas lá dentro da Fundação. Nós temos o projeto Sopa da Esperança, onde a gente distribui 30 tachos de sopa todo sábado na comunidade. Hoje já está indo até Nazária. Nós temos o projeto Refeição de Amor, que a gente distribui 200 quentinhas para as crianças. Hoje nós temos 450 crianças assistidas na Fundação. Nós temos o projeto, agora, é Sonho de Menina. Nós temos seis assistidas da casa que estão completando 15 anos. E o sonho de toda adolescente ao completar 15 anos é ter um baile. E a gente resolveu encampar essa festa e nos juntamos para poder fazer, realizar o sonho dessas seis assistidas lá da Fundação. Nós temos o projeto de doação de cestas básicas. Nós temos uma quantia fixa que hoje a gente recebe, mas ela não é o suficiente porque, realmente, e infelizmente, a necessidade na comunidade é muito grande, é gritante. É uma comunidade que é bem, digamos assim, marginalizada pelo poder público. Não é muito, deixa muito a desejar. Temos diversos outros projetos. Temos o Criadores de Esperança, que são as oficinas com as crianças. Nós temos judô, nós temos aula de música, nós temos aula de violão, nós temos balé. Então, só que tudo isso é feito somente através de doações. Doações de pessoas que vão, que conhecem, que se sensibilizam e passam a nos ajudar. Não temos ajuda de poder público. Então, tudo é feito somente através de doações. Então, a gente está construindo a sede e necessitamos muito de ajuda para a gente concluir, para dar um espaço melhor para as nossas crianças, para nossos assistidos. E a gente conta com a boa vontade aí do Piauiense, do Terezinense, para nos ajudar nessa batalha. Marcelino, a Fundação Servos de Maria, ela funciona onde hoje? Ela funciona na Cerâmica Sil. Sim. Ela funciona na Cerâmica Sil. Mas nós já temos projetos hoje que já atingem, por exemplo, vão até Nazária, como é a sopa. São 30 tachos de sopa, mas hoje já tem caldeirões que a gente já vai distribuir na zona rural de Nazária. Temos dois caldeirões que vêm aqui para a Vila Jerusalém, todo sábado. Faça chuva ou faça sol, não falta. São mais de 200 pacotes de macarrão, todo sábado. São mais de 20 quilos de carne para pôr no sopa. Mais de 90 quilos de verdura, todo sábado, que a gente usa para fazer essa sopa. Mais de 15 quilos de carne para fazer a refeição das crianças. 15 quilos de arroz, 15 quilos de feijão. E é tudo através somente de doações. Ok, então. Juscelino Vieira, que é membro da Fundação Servos de Maria. Só para concluir rapidamente, Juscelino, o endereço que o pessoal quiser contribuir com esta campanha de vocês. O endereço é www.quicante.com.br. Lá você procura a campanha dos servos de Maria e faça sua doação através de pagamento de boleto, através de cartão de crédito, que é muito importante para que a gente possa dar seguimento à nossa obra e atender melhor nossas crianças. Ok, então. Muito obrigado, Juscelino Vieira. Um bom dia para você e boa sorte nessa campanha. Obrigado. Vai dar tudo certo. E no próximo bloco, na terceira reportagem em homenagem aos 166 anos de Teresina, vamos falar de música e dos estilos que fazem a cabeça do teresinense. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. www.tvassembleia.org é o que liga. Teresina é uma cidade eclética quando o assunto é música. Do rock ao sertanejo, do samba ao forró, o teresinense abraça todos os estilos musicais. Estilos esses que fazem parte da nossa história. E é o que você confere na terceira reportagem em homenagem aos 166 anos de Teresina. Risonia entre dois rios e que rebrilha o sol do Equador. Terra promissora que veste um verde exuberante. Teresina é assim, cidade cantada em verso e prosa. E assim como no hino, a cidade verde continua a inspirar poetas e compositores, que retratam as paisagens e principalmente seus costumes. Exemplo de seu maestro Aurélio Melo, que como ninguém soube descrever essa terra musical. E formou por aqui uma verdadeira escola de profissionais da música. Essa orquestra de câmera tinha apenas 20 músicos, estudantes de músicos. E com esse projeto nós compramos todos os instrumentos que é necessário para uma orquestra grande. Não mais uma orquestra de câmera, mas uma orquestra sinfônica. Colocamos mais estudantes, mais músicos. Ela saiu de 20 para 40. Então quando a orquestra começou a se apresentar, essa orquestra de câmera, comigo, em vez de 20, mas 40 músicos, todos bem vestidos, com aquele monte de instrumentos, aí já deu aquele layout de uma orquestra sinfônica. E essa relação da música com os diversos cantos da cidade sempre foi intensa. Se nos anos 60 o rock dominava as paradas musicais de todo o mundo, na capital não era diferente. Por aqui eram as bandas de baile que levantavam verdadeiras multidões. E os Brasinhas foram os pioneiros nesse movimento. Com a influência dessas músicas pop e todo, principalmente dos Beatles, Renato e seus blue claps, aí nós tivemos a ideia de formar uma banda. Eu comecei a tocar a bateria pelo dom que Deus me deu. Eu, desde cedo, eu tocava pandeiro, saía para os bares, tocava, brincava carnaval, tocava pandeiro, pegava bomba e tudo. Eu tinha aquela facilidade de tocar instrumentos de percussão. E aí meu pai tinha uma certa condição, a gente se reuniu com os outros colegas, que aqui eu vou deixar o nome deles, o Ernesto, o Francisco José, o Paulinho, o Getúlio e eu, que somos cinco fundadores da banda. E aí nós chamamos o grupo, cada um com a ideia, a gente juntou as ideias e procuramos botar em prática aquela ideia. E um dos maiores símbolos de todo o Nordeste é, sem dúvidas, o forró, que encontrou em Teresina um público danado de bom e apaixonado pelo sertão e o pé de serra. E um dos maiores representantes desse segmento é Luiz Gonzaga Alves Pereira, ou simplesmente Gonzaga Lu, que desde os 12 anos sabe o poder do som de uma boa sanfona. A vinda para Teresina já foi em 94, já com um disco de vinil, o primeiro disco de vinil gravado, o Gonzaga Lu, forró, swing, energia, é um dos primeiros discos que eu, aliás, foi o primeiro disco que eu tive, eu gravei e já vim com ele debaixo do braço para divulgar, correr atrás, a partir daí já com o nome artístico de Gonzaga Lu. Eu acho que Teresina é uma cidade que tem muita diversidade musical, sabe? Você tem o reggae, tem o pop, tem o rock, tem o thrash, tem vários tipos. Eu acho que para cada um tem um espaço garantido. E quem disse que Teresina não dá samba? Com uma musicalidade aflorada, os bambas sempre mostram que o molejo e o swing também é característico desse povo rico em sol, belezas naturais e bom humor. Primeira vez que eu vi um grupo de samba tocando em Teresina foi em cima de um caminhão. Hoje em dia a gente não tem mais costume de ver grupos tocando em cima de caminhão. Foi ali no bairro Monte Castelo, onde estava tocando o grupo Raça Brasileira, onde eu mando um abraço aqui para o meu amigo Tonhão, grande referência do samba no Piauí, o saudoso Ricardo, que eu me encantei. Eu cheguei e vi eles tocando aquele batuque contagiante, aquelas melodias, e eles cantando um bingo, bingo dançante em cima de um caminhão. Foi aí que eu me apaixonei e logo ele viu, ele despertou a atenção comigo, com os meus amigos, que é o Jean, o James, do grupo Estação, que a gente mora próximo. E aí a gente resolveu montar um grupo, brincando, brincadeira, e hoje em dia a gente toca profissionalmente. Teresina tem um samba da melhor qualidade, Teresina tem grandes artistas, Teresina tem grandes compositores, grandes intérpretes, grandes músicos. Meu primeiro contato com a música, de fato, com o samba, já fui logo com o samba em rede, uma coisa que eu sou apaixonado até hoje, e com o tamborim, na ala de tamborim, do bloco Herdeiro e da Folia. O meu primeiro instrumento harmônico que eu comecei a tocar foi teclado, toquei teclado um bom tempo, daí eu passei para o violão, daí eu fui desenvolvendo no violão sempre sozinho, nunca tive aula de ninguém. Lógico, eu observava algumas pessoas tocando, algumas pessoas que eu tinha um respeito, que eu tinha referência, e eu consegui unir útil ao agradável, o amor pela música, pelo instrumento, pelo samba também. E em uma cidade que respira música, o forró, o samba e o clássico dividem o mesmo espaço. Mas foi em terras teresinenses que o rock se estabeleceu e encantou. E a Cidade Verde foi o refúgio de quem curte esse som característico. Tiso Marachal e Oxigajunho são testemunhas desse apogeu na capital. E lá pelos anos 80, eu estava na antiga feria, na Praça Saraiva, tocando, um amigo, César Filho, me viu tocando e me apresentou aos outros amigos do Vênus, que era uma banda de rock que estava surgindo na época. E aí a gente começou a ensaiar, eu entrei na banda, a gente fez o Vênus, nós gravamos aí num disco, nos anos 80, esse disco até hoje ele é um disco mitológico, muito disputado. Nós fizemos, inclusive, o retorno da banda no ano passado, em um grande festival aqui, o BB Rock. Depois disso aí a gente fez o Avalon, eu e o outro guitarrista, o Ico Almendra, uma banda mais ligada também ao rock pesado, mas uma vertente mais pesada ainda do que o Vênus. Segunda metade dos anos 80, Teresina, Dior Cezano, para ser mais exato, era aluno do colégio Dior Cezano, era onde havia uma efervescência cultural muito voltada para o lado do rock and roll, por conta da edição, da primeira edição do rock and roll, naquela época, os alunos aspiravam essa atmosfera de rock. Sempre houve essa ligação da cidade com o ritmo, com o estilo de vida rock and roll. A primeira apresentação foi no ano de 1990, lá no pátio do colégio, uma banda de invasão domiciliar, meus amigos Humberto Alexandre, André de Souza, Ricardo Alexandre, uma galera que, o Daniel, e essa é uma galera que a gente traz junto até hoje, não só como companheiros de banda, mas como irmãos, vai se criando uma irmandade. A musicalidade tem muito mais a ver com Teresina do que muita gente possa imaginar. Além dos diversos gêneros ouvidos, reouvidos na capital, também sua tradição, sua cultura servem de inspiração para artistas locais quanto nacionais. Ou vai dizer que você não lembra dos trechos Aí troca, quem troca, destroca, ou Cajuína, Cristalina e Teresina, uma cidade cantada e recantada pela sutileza de sua beleza. Parnaíba, Piauí, Timor, Paçoca é bom, beijo, baião de dois. Aqueles olhos, né, com frio de luz, aquela boca louca pra fazer o mal, ela nunca soube ser do mal. Aí troca, quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais. Aí troca, quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais. Parabéns, Teresina, 106 anos. Olha, mais um material emocionante, né, produzido pelo jornalismo da TV Assembleia, todos de parabéns. Teresina realmente é uma cidade que respira música, todos os dias tem uma apresentação musical, nos mais diferentes pontes da cidade. Parabéns aos grandes músicos que fazem da capital do Piauí essa belíssima cidade. Amanhã tem mais reportagem especial nos 166 anos da capital do Piauí. Olha, agora vamos voltar a falar das eleições de 2018. Hoje é um dia muito importante, dia 15 de janeiro, aliás, de 15 de agosto, é o prazo limite para o registro das candidaturas. Nós estamos recebendo a advogada Raquel Dantas, especialista em direito eleitoral, para levar mais informações a respeito do processo que está apenas começando. Algumas questões sobre o direito, especialmente sobre a importância do registro das candidaturas. O pessoal tem que ficar atento aí ao prazo final. Doutora Raquel Dantas, um bom dia. Bom dia, Bartolomeu. O que é que representa esse 15 de agosto, então, para os candidatos em relação aos registros das candidaturas? Por favor, doutora. Bom, hoje é o prazo final, né? A lei eleitoral, ela estabelece a data, 15 de agosto, e o horário, até as 19 horas, para que os candidatos possam registrar suas candidaturas. Esse registro deve ser acompanhado de uma documentação ao qual a lei eleitoral especifica, né? Recentemente, nós tivemos as convenções partidárias. Nessas convenções, é lavrada a ata, na qual fica constando o nome dos candidatos que foram escolhidos. Com essa ata e com a juntada de certidões, com uma série de documentos, o candidato se dirige à respectiva sede do TRE, no caso das eleições locais, eleições estaduais, e ao TSE, no caso de eleições presidenciais, e faz o seu registro de candidatura até as 19 horas. Isso quer dizer que o candidato, inclusive, pode ser, inclusive, barrado, né? Dependendo da avaliação da justiça e da documentação. Sim, o registro de candidatura é uma fase essencial para que ele possa sagrar-se candidato, né? Sob o ponto de vista legal. Para tanto, há uma análise dessa documentação e a expedição de um edital, deferindo ou indeferindo esses registros. Quanto tempo, doutora? Na verdade, a expedição desse edital, em tese, não deve exceder mais do que seis, oito dias. E a partir daí, abre-se o prazo de impugnação de cinco dias dessas eventuais candidaturas. Pode ser impugnada via a ação de impugnação do registro de candidatura, que é uma ação específica para esse fundo. Impetrada por quem? Quem é que pode impugnar? Na verdade, a lei eleitoral faz menção ao Ministério Público, aos candidatos, coligações e partidos. Há, inclusive, uma crítica por parte da doutrina, porque o eleitor, apesar de ser o protagonista do processo eleitoral, não tem esse tipo de capacidade postulatória, nem tão pouco competência para ingressar com as respectivas ações de impugnação. Isso quer dizer, então, que as convenções são, na realidade, mais uma formalidade. Uma formalidade dos partidos. A convenção é um ato necessário para se preceder ao registro. Porque na convenção que o partido reúne os seus correligionários, filiados, com o intuito de sagrar-se algum pré-candidato. Com o registro, é que, eventualmente, ele vai ganhar a alcunha de candidato. Certo? É onde ele regulamenta esse fato e passa a exercer o direito de fazer propaganda eleitoral. Que inicia, por sinal, amanhã. Amanhã, a propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral começa formalmente amanhã. A gente tem uma série de normas, o que pode, o que não pode. Vinge o princípio da liberdade. Propaganda pode ser feita de forma livre. Exceto naquilo que a lei eleitoral veta. E essa propaganda eleitoral, na sua avaliação, vai ser diferenciada em relação aos pleitos passados? Até por conta do momento em que vive o país? Ou seja, nós temos aí as redes sociais, o eleitor está mais atento. O que foi que mudou, então? Bom, o que a gente tem, assim, Bartolomeu, de inovação? Primeiro, a gente teve a redução do tempo de propaganda. Algo que, em 2016, já foi uma realidade. Houve essa redução do tempo de propaganda. Mas, para esse tipo de eleição, eleições presidenciais, eleições para governador, senador, deputado estadual e federal, é a primeira experiência com a redução do tempo de propaganda. Tanto do horário eleitoral gratuito, como alguns aspectos no que tange a propaganda da internet. Por exemplo, a possibilidade dos postes impulsionados. Sim. E, feita uma recente pesquisa, o brasileiro, ele passa cerca de 9 horas e 20 minutos à frente do celular. Então, a gente disse que vai ser a campanha do celular, via propagação de conteúdo, via WhatsApp, aplicativo, Instagram, que é hoje uma das ferramentas muito interessantes, porque é um feed pautado em imagens. Então, a gente acha, vislumbra, que teremos uma campanha essencialmente digital. Digital. Então, vamos aguardar, então, com expectativa o início da propaganda eleitoral. É uma eleição importante. São vários candidatos, da presidência da República até aos deputados estaduais. Mas é uma eleição com muitas opções. De repente, pode confundir o eleitor? A questão da confusão do eleitor se dá, muitas vezes, pela falta de informação. Ou mesmo pela falta de convicção do eleitor. A gente tem que... O que eu sempre coloco para o nosso aluno, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, é a necessidade de consciência de que o voto é um direito, um dever e uma função social. Ao escolher um candidato, você deve estar atento a todas as perspectivas. Crise econômico-social que o país vive, as perspectivas de políticas públicas eficazes para a economia, para a sociedade. Então, eu acho que parte dessa premissa de fazer uma escolha bem feita. Ok, então. Então, vamos aguardar o início do processo eleitoral. Já está há um bom tempo, os candidatos já em movimentação. Mas, efetivamente, só começa a partir de agora. Com os registros das candidaturas e as campanhas nas ruas. Não é isso, doutora? Isso. O registro é hoje, até às 19 horas. E amanhã a gente começa o período de propaganda, possibilidade de debates, de uso da internet. Ou seja, liberdade no uso da propaganda. Ok, então. Muito obrigado pelas informações, advogada Raquel Dantas. Um bom dia, professora. Obrigada, bom dia. E no próximo bloco, você vai ver O Centro Integrado de Reabilitação recebe ações de saúde e prevenção alusivas ao Dia da Saúde. É depois do intervalo. O Centro Integrado de Reabilitação recebe ações de saúde e prevenção. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Com o tema desafios passados e presentes da política monetária, da inflação às criptomoedas, o Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí realizou um encontro em alusão ao Dia do Economista. O evento contou com a presença do analista do Banco Central Rafael Biachini, além de estudantes e profissionais de economia. Em todos os momentos desse projeto, o salariado foi profundamente respeitado e esse projeto traz o seu bojo. Dos planos econômicos que mudaram a conjuntura econômica brasileira e tiveram impacto na vida dos brasileiros, as atuais moedas virtuais. O Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí promoveu a palestra Política Monetária, dentro da programação do Dia do Economista. A ideia é apresentar um panorama geral sobre esses aspectos de política monetária que a gente teve desde a época da hiperinflação, de todos os problemas e desafios que a gente teve, com a questão da inflação aqui no Brasil, até agora, quando a gente está nessas novas moedas, essas moedas virtuais, e que as pessoas ainda estão tentando entender o funcionamento, tentando entender as consequências da utilização dessa moeda. Então, a ideia é apresentar esse panorama geral. O analista do Banco Central, Rafael Biachini, proferiu a palestra sobre política monetária e criptomoeda. Eu vou tratar quais são os objetivos do Banco Central, da política monetária, o que está em lei, quais são as obrigações. Vou tentar fazer um resumo dos instrumentos de política monetária e tratar das criptomoedas, que é o tema do momento, é o que todo mundo está se interessando agora e quer saber sobre Bitcoin. Será que vale a pena investir? Será que não vale? Tem risco? Não tem risco? Essa crise vai passar? A pergunta é de ouro, né? É, a economia não está muito bem, não. Está crescendo, já saímos da recessão, mas o crescimento está sendo muito fraco e as projeções a cada dia sendo cortadas. Então, infelizmente, a gente não tem um cenário muito bom. Espero que com as eleições, um governo que já não esteja na corda bamba, um governo mais, a gente chama de lua de mel, consiga, no começo do ano, aumentar a confiança, porque realmente, no nível que está com o desemprego elevado, a população mais pobre é que mais sofre com essa crise. Os acadêmicos do curso de economia aproveitaram a oportunidade para aprimorar conhecimentos. Um evento que se insere num momento muito importante. A gente está vendo, assim, o finalzinho, talvez, de uma crise econômica muito grande, provavelmente a maior da história do Brasil. Então, trazer gente qualificada para discutir essas questões é necessário demais, certo? Então, um momento cháfere, um começo, um final de recessão, trazer a discussão da política monetária é muito importante, porque a política monetária tem uma série de influências sobre a questão do crescimento econômico, da decisão dos investimentos privados, dos investimentos públicos. E, atualmente, as opções no mercado de trabalho para os economistas são as mais variadas. Por ser um curso muito plural, a gente tem muita área de atuação, né? Então, não é algo difícil de você conseguir uma vaga como economista. De fato, o que a gente tem aqui no Piauí, às vezes, é a falta de conhecimento do que o profissional do economista faz. Então, o profissional economista, ele tem uma pluralidade muito grande, é um profissional que ele consegue atuar em várias áreas mesmo, e as pessoas têm o desconhecimento, às vezes, acham que determinadas atividades ficam só na área das ciências contábeis ou da administração, quando, na verdade, a gente tem também a atuação do economista e que ele tem muito a agregar, tanto no campo da iniciativa privada, como no setor público. Os permissionários e clientes do mercado da Pissarra comemoram a entrega da reforma da Praça de Alimentação. Após quase dois anos, a obra foi entregue, então, para os permissionários. O local recebeu melhorias em sua estrutura, que vão proporcionar maior conforto e segurança às pessoas que frequentam o local. O novo espaço agradou tanto a clientela quanto os permissionários. Mais qualidade de vida, tanto para o permissionário quanto para o usuário que vem visitar o mercado, para o turista, até porque o mercado da Pissarra hoje é uma referência do Piauí, então, muitos visitantes de fora vêm aqui, então, a qualidade de vida melhorou bastante. Achei legal demais, foi muito bom. Aqui não foi uma reforma, como eu já falei, aqui foi uma construção. É, porque ficou muito bom. Melhorou em tudo. A estrutura, que eles modificaram tudo, ficou tudo, pintou, ficava muito bagunçado, está mais organizado. Vai melhorar a clientela agora? Com certeza, não é o que nós esperamos. A dona Raimunda, que há mais de uma década trabalha no setor de alimentação do mercado, está empolgada com a nova praça de alimentação e tem boas expectativas. Antes, ele já era bem, ele já era bom. E agora não ficou bom, não. Agora ficou, foi ótimo, 10, 10, 10. Melhorou porque na parte do piso, a limpeza, viu? Dentro também é o mesmo piso, é bom também para limpar. E eu não tenho nada o que reclamar, viu? Não tenho nada o que reclamar, porque por enquanto está tudo normal, está tudo direito, a cliente está entrando, está conhecendo o espaço e eu acredito que o cliente vai voltar todo. Se Deus quiser, cliente que estava com mais de dois anos que eu não havia, um sábado, domingo, todos apareceram. A obra foi entregue no último sábado e nela foram investidos cerca de 700 mil reais com recursos do município. A estrutura do local conta com novos equipamentos. Os box dos 26 permissionários estão todos personalizados e a expectativa é que em breve seja instalado o sistema de climatização. A clientela aprovou o novo espaço. Está bom demais, bom demais. Melhorou em tudo, como ela disse, o piso, a estrutura, a cobertura que eu lhe disse que estava água quando chovia, né? Agora não tem mais nada disso, está tudo bacana. Está legal, está muito bom, né? A princípio está muito bom e está faltando só a climatização, que a tarde fica ruim, principalmente o meio-dia. Às vezes eu gosto muito de quando vem, vem almoçar aqui, né? O nosso sindicato era aqui perto e a gente sempre almoçava e reclamava da climatização que não tinha. É tão tal que a gente pegava a alimentação e levava para o sindicato que a gente não alimentava aqui. E agora tomara que fique melhor ainda do que a gente está. Olha, ficou uma beleza, né? A praça de alimentação do mercado da Pissar. Até um cuscuz que é uma delícia. Olha, o CI Centro Integrado de Reabilitação promoveu um dia de ações voltadas para a prevenção contra agravos da saúde, realizada em alusão ao Dia da Saúde. A iniciativa teve como público-alvo pacientes e acompanhantes. Mobilizar pacientes e acompanhantes do Centro Integrado de Reabilitação quanto à manutenção de uma vida mais saudável. Assim foi a ação em alusão ao Dia Nacional da Saúde que fez seu Antônio, paciente do CEI há três anos, aprovar a iniciativa. Aproveitosa essa ação para os pacientes aqui do CEI e para outras pessoas também, até para os funcionários também. Porque você deve estar sempre atento à sua saúde, né? Você nunca sabe o que é que tem. E de repente você tem algum problema e é num exame simples desse que você descobre um problema, né? E no dia totalmente voltado à prevenção da saúde, aferição de pressão arterial, cálculo do índice de massa corporal e orientações sobre o risco de sedentarismo e sobrepeso. O projeto Pense Bem, AVC, ele é um projeto que atua durante todo o ano, com palestras, levando informação do que é o AVC, fatores de risco. Mas hoje, nessa ação especificamente, a gente está comemorando o dia em alusão ao Dia Nacional da Saúde. Então a gente está falando da importância da pessoa ter hábitos de vida saudável, uma boa alimentação, procurar manter a atividade física, ver pessoas que as pessoas não têm o hábito de verificar a pressão arterial. Então a gente está aproveitando esse momento para fazer uma certa triagem desses pacientes que não têm o hábito de verificar a pressão. Então a gente está fazendo esse momento, o momento da pessoa mesmo promover a sua saúde. A ação, que conta com o apoio de acadêmicos de educação física e medicina, integra ainda o projeto Pense Bem, AVC, que traz os principais cuidados para a identificação e tratamento da doença. O projeto Pense Bem, AVC já existe aqui no Piauí há 11 anos, ele foi criado em 2007. E desde que ele foi criado, ele tem o objetivo de levar informações educativas sobre o que é o AVC, fatores de risco. Muitas pessoas têm os fatores de risco e não cuidam. Então é muito mais viável você prevenir do que você tratar sequelas. A maioria dos pacientes que dão entrada aqui no CI são em decorrência de sequelas de AVC. Então por isso a gente tem essa preocupação de manter um projeto desse levando informação. Então ao longo do ano a gente leva palestras em escolas, em empresas, buscando captar pessoas com fatores de risco, mas não são elas, só elas, né? Outras pessoas também. Quanto mais a gente souber informações, mais fácil de você prevenir a doença. É verdade, prevenção é tudo. E no próximo bloco, Fernanda Takai é atração do projeto 6 e meia no mês de agosto. Tudo bom? E no próximo bloco, a gente vai precisar de chegar lá no meio do projeto 7 e meia no meio do ji. Vendo o próximo bloco, o próximo bloco, o próximo bloco, o próximo bloco, o próximo bloco. E aí E foi realizada mais uma edição do projeto 6 e meia no Teatro 4 de Setembro. Desta vez, a atração foi a cantora Fernanda Takari. A energia, o alto astral do músico Danilo Rudá como prato principal desse cardápio musical que é o projeto 6 e meia. Danilo Rudá cantou parcerias que marcaram, segundo ele, a sua carreira. Eu começo a falar no projeto 6 e meia desde que eu era criança. Então, para mim, é um momento muito especial e ainda mais por toda a acolhida, tanto da equipe do teatro quanto da equipe de camarim, os técnicos, a galera que está no dia a dia e perguntando para a galera quanto tempo esses caras estão aqui, desde que eu vim a primeira vez. Mas eu nunca tinha feito ainda um show meu com músicas próprias, que é o meu foco. Músicas que fizeram parte da minha trajetória até aqui. Então, eu fico muito feliz de saber que algumas delas são bem conhecidas. É verdade. Você é um cara que compõe muito, compõe inclusive em parceria com outros músicos piaunhas. Compõe inclusive online, gente. Ainda tem essa onda, né? Como que você vem analisando esse crescimento, essa super, graças a Deus, valorização da música piauiense, do que se produz pelo piauiense? Pois é, eu acho que isso é um estímulo à produção, né? Então, a gente se sente vontade de estar sempre criando algo, né? Seja um arranjo diferente, alguma coisa que remete ao momento que a gente está vivendo agora, né? E sendo grato pelas origens. Então, assim, o trabalho faz questão de imprimir sempre um pouquinho da nossa cultura regional, seja na poesia, seja no som mesmo, no nosso sotaque. A compositora, musicista e intérprete Fernanda Takay trouxe para o Piauí na medida do impossível, depois de algumas outras passagens pelo Estado. Meu disco, que tem algumas canções que eu fiz com parceiros diferentes, e como é a primeira vez que eu mostro meu trabalho solo aqui, né? Em Teresina, eu trouxe umas canções que eu venho gravando nessa minha carreira solo, que também se caracteriza muito pelo lado intérprete. Então, eu fiz um selecionado, assim, de canções para quem me acompanha há muito tempo, vai ficar feliz e também quem conhece algumas músicas com outros artistas também vai se divertir. Fiquei muito feliz quando fui escolhida para fazer essa etapa do projeto. O projeto 6.6 já tem uma história, uma tradição, e é muito importante chegar no interior, né? Assim, fazer, fazer as cidades que não... Quando você fala em capital, imagina, já é difícil fazer as capitais, agora quando você vai para as outras cidades também, num circuito de um Estado, é muito bom. A artista comenta sobre a possibilidade de realizar essa turnê dentro do projeto, que já é tradição. Está aí o projeto 6 e meia, né? Com duas grandes atrações, o nosso Danilo Rudá e a Fernanda Takay. Olha, bem musical, nós estamos encerrando mais uma edição do seu Bom Dia Assembleia. O nosso encontro amanhã, no dia do aniversário de Teresina, estaremos aqui com mais uma edição, às sete horas. Tchau. 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 Tchau.